A minha filha é do povo Kamayurá, ela se chama Kayu Titi Lulu Kamayurá. Ela era uma menina filha de mãe solteira. E havia todo ali um trabalho para que a mãezinha a eliminasse. E sabe como é que essas adolescentes matam as bebês quando elas se engravidam fora do casamento? Elas vão para a floresta, elas têm um parto solitário e ela sozinha tem que enterrar o bebê. Mas ela abandona a Lulu na floresta e não mata. E um casal estava por ali e aí eles vão lá ver aquela nenê, ver que a menina eles levam para outra aldeia. Mas eles não levam a Lulu assim como filha. Eles precisavam de uma menina na família para poder trabalhar e fazer o beiju e fazer a comida. E quando o nosso grupo da Tini foi nessa aldeia buscar uma menina cadeirante, o meu grupo viu essa menina. Estava muito doente. Então Lulu vai para a minha casa. E foi a melhor decisão da minha vida. Essas crianças são incríveis. Sobreviver a todas as diversidades que essas crianças sobrevivem na floresta. A fome, o frio, o mosquito, a onça, a cobra. Olha, as crianças indígenas são as crianças mais fortes. Nós temos que proporcionar a essas crianças o direito de estudar, de ter oportunidades. Nós temos gênios nas florestas. Nós temos cientistas nas florestas. A gente criou no Brasil um grande zoológico humano para desilar pelados, dançar pelados para gringos ver com a barriga vazia. Lulu é o maior presente que Deus podia me dar. Lulu mudou a minha vida. Então não adorabora.